E hoje tá assim pessoal, a feira de caprinos e ouvindo aqui Bob, ovelha aqui do Campinagranda Ó, montada hein, tem bastante animais aqui ó, bora Felipe, belezinha meu Deus, vou chegar aí hein, vou chegar aí É o Felipe Boa Vista, a feira de caprinos e ouvindo, não me dá indício aqui pessoal, mas antes se inscreve aí no canal Só você que nem não é inscrito, deixa um like, vamos fazer parte aqui do canal Coisa da Paraíba Oficial Vamos falar também aqui do B.I.S. Capinha Sul, toda quarta-feira essa rosante tá aqui na feira do Gado de Capina Grande Vendendo as mudas do Capinho, B.I.S. Capinha Sul, B.I.S. Curumim, também anda aqui na feira do Gado de Capina Grande Pô, liga aí, dependendo da quantidade da distância ele entrega pra você, é o B.I.S. Capinha Sul e B.I.S. Curumim E vamos falar também da Prisma Possa, né, a Prisma Possa que é uma empresa de perfuração de postos Tá sediada em Capina Grande, atendendo aí três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Precisamos furar um posto aí nessa sua propriedade, Chacra Fazenda A Prisma Possa perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão É a Prisma Possa, hein, lembrando que a Prisma Possa também faz a parte geofísica Um aparelho que faz uma espécie de rau-x no subsolo do terreno Dentro que também é o ponto com maior probabilidade de água Bora, meu 10 Bom dia E aí, Sabito, como é que tu tá? Tô bom Hoje tu tá carregado Eita, pô, olha aí, ó Coisa boa aí, ó Tão mói-bondo, hein? Tão mói-bondo, hein? Tão mói-bondo, hein? Hoje é, vendendo um e dando outro É, aqui é promoção, né, mas aqui é promoção É promoção pra te contar aí, vamos lá A 200, a 200, a 200 contas aqui Essa cabinha é parida Não é solteira? É solteira É solteira E demais aqui? Duas carneirinhas paridas, eu venho pro 700 As duas paridas, 700 E duas carneirinhas bom aqui, ó 600 600 os carneirinhas Aí, ó Hoje ele tá assim aqui, ó 300 cada um, 600 um pelo outro aí É, 300 um pelo outro, 602 Rol de bola aí, ó Eita, um testado aprovado Valeu, meu amigo Valeu, meu amigo Boa-feira, tudo de bom? Tá bom, obrigado Na hora Filipe Boa Vista A rocha daí Ô, Filipe, a parida como é que é aí? Essa daqui é parida com esse cabritinho aqui Ah, parida com o cabritinho aqui, ó E esse caiu uma amarrãzinha? Quando o vinho Quanto é ela? Desconto Desconto, aqui a parida Rol de 250 Rol de 300 contas Três com o cabritinho O cabritinho aí, ó É o Filipe de Boa Vista aí, ó Tô com boa ligada ali, cara Tem gado hoje Tem o rebanho ali Vamos pra lá daqui a pouco Eita, não É o Filipe de Boa Vista Valeu, Filipe, tô junto Valeu, amigo A hora Bom dia, meu patrão Bom dia Belezinha, meu amigo Beleza Macho e Fema aí, como é que é? É, duas paredinhas Ah, duas paridas Duas paredinhas Duas paredinhas aqui, ó Acorda essas paridas Tô pedindo 1.400 aí Aí o lote, né? 1.400 Tem um chorinho ainda 1.400 no lote aqui Mas tem aquele velho choro É, com certeza Aquela conversinha Se não tiver aquela conversa Não tem Não vai não É verdade Vai dar de uma café E almoçar depois É verdade É assim? É, agora Tô com boa aí, pessoal Aí, um macho afemo É Macho afemo Primeiro aí Essa aqui é dessa aqui Essa aqui é dessa aqui Dessa de lá, né? Primeiro aí Olha, amigo, obrigado Valeu Boa feira, tudo de bom Bom trabalho aí Na hora, meu amigo Opa Olha quem chegou aqui Aí, patrão Hã? Cheguei agora, patrão Eita, João Que coisa bonita é essa aí E aí, João Primeira muda O cabrito desse Primeira muda Pinha pra aqui, ó É bem novinho Ó, bem novinho Primeira muda Pinha novinho 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 Eita, calma, amor E aí, soltou a coelha Como é que é aí? Soltou a coelha Soltou a coelha No momento No momento Que momento Você quando filma Já faz os caminhos Pô, João Vende, vende Pô, rapaz É você filmando E o negócio carinhando Eita, João Aí, testado Pinha novinho Você filmou aquele mó Vende vaca, parida Vende tudo Mas tu vende esse rápido Tudo graças a Deus Porque tu tava com loto, pô Tudo graças a Deus Vou mandar alô Pra uma namorada minha aí Que Deus abençoe Pô, João Testado Vou mandar alô Pra ela aí Manda, vai Vamos levar dela Betinha lá Olha Dois reais Tô mandando um abraço Pra você, minha querida Que Deus abençoe Essa pessoa maravilhosa Que você é, viu Deus abençoe João tá por aqui Trabalhando E honesto aqui Graças a Deus Pô, João E o preço dela Vamos falar o preço Eu vou vender Pô, R$450 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 aí Que bom Eu tô pedindo Ainda tem choro É bonito aí, pessoal É, ainda tem choro Tem choro Tem choro Que bom É bonito e verdade Pô, João Tem um alô Pra alguém Tem Vou mandar um alô Pra meu amigo Sandro de Aledon Lá de Poço Cumprido Daniel de Macaparana Que Deus abençoe vocês Todos Lá de Sirigi Mano é santo Sirigi Se eu não tenho aliado João Pessoa Pai dele é muito boa Gente do cara E o meu amigo É, Lá de Cabaceira Mandar um abraço Pra vocês Sua fazenda aí Que Deus abençoe Todos aí Na sua terra aí De Cabaceira E vou mandar um alô Pra Nido Novo Tanda da Serra Meu amigo Tanda Bobó Meu primo Mandar um abraço Pra vocês João E o verso Vai ter o verso hoje E o outro verso Que esse momento é chegado Pra distante de você Tanto que eu fui abraçado Já beijei o seu rostinho Hoje sim o seu carinho O João velho e preocupado Tchau e tchau e tchau meu bem Eu digo com você Não vivo com mais ninguém Tchau meu amor Valeu João Esse é alegre demais Como é que o senhor tá? Melhor agora meu camarada Tudo na paz Tudo na paz Mais um dia Mais um dia Mais uma glória Agradecer a ele Agradecer a Deus né Estamos voltando a se encontrar Aqui nesse torrão Coisa boa O senhor né É parido aí Como é que é Não, é uma Duas fêmeas e duas marcas Duas fêmeas É um rapaz De um inteiro e duas Ah pai E a quanta é isso ainda né Hoje Isso é 1400 Um quilote 1400 quilote Aqui pessoal Bom de verdade Seu neném aqui Lá de Aí ó É tão bom De capa do meu aí Aí Tudo na boa De verdade aí Obrigado Vem meu filho Mais uma vez Que Deus me dê paz e saúde Hoje vem outra vendedora Outra prima É a prima É Vem toda a vida Vamos embora Vamos embora Todo mundo junto Tá bom Beleza Obrigado Tudo de bom Boa feira No paz e saúde Que ele faça Que nós possamos Encontrar Para a semana Pra todos nós Pra todos nós Tchau tchau Que Deus te paz e saúde Obrigado Ô esse carneirão bom E aí meu patrão Quanto é esse carneirão? Carneiro? É 750 O credão? 750 Pequeno é 350 Pequeno é 350 750 350 Agora o carneirão bonito Primeiro Valeu meu amigo Tem mais por aqui pessoal Olha a coisa boa Bom dia meu patrão Bom dia Tudo bem meu amigo Tudo na paz Tudo na paz Isso aqui é o que? É uma Amarrã? É amarrã de carro Quanto é essa amarrã aí? 300 Bonita hein? Aí que fonte aí bonita E os demais aí meu amigo? É a pedida É a pedida? É a pedida Ah tem a pedida ainda É Aí aqui é quantos outros demais? Aí tem de 200 Tem de 150 200 150 350 350 Aí ó Vou botar em primeiro aqui ó Tudo de bola aqui ó Meu amigo obrigado Boa-feira Obrigado Tudo de bom Você é da onde? De Buqueirão Ah Buqueirão rapaz Que é a boa Tá bom obrigado Tudo de bom meu amigo Boa-feira aí ó Na hora Que nota aqui pessoal Olha Como é que tá aqui hoje ó Olha esse curral aqui ó Rapaz Que tem pra você escolher aqui Todo preço aqui ó Olha Deixa eu ir pra cima aqui Pra cima aqui Olha aí ó Vem prazer aí pra escolher Vem com essa coelha aqui Seu ferrinho Como é que se o patrão tá? Bem graças a Deus Tá na luta Tá por aqui hoje É tem que vir né Tem que andar né Ô rapaz João já tá por ali Já vem João por ali Já tá por ali Animado todo Esse negócio aqui tá brabo Tá Tá brabo Aqui o negócio tá Só ajeitando Aqui ó 190 Olha que lote primeiro Vai pra Patrão a partir de quanto aqui hoje? Aqui hoje é a partir de 120 120 A partir de 120 aqui 120 você compra aqui Que é o carneiro aqui ó Fica galera A partir de 120 aí ó Primeiro aí ó Eita Estou a pizinha Parece que essas do a padrão Aquele senhor lá né Estou a pôr aí né Esse teu pizinha é o macho hein Ó O machinho hein Aí ó Conta aí amigo 450 450 Muito novo nele pessoal É inteirinho né É inteirinho já produtou aí ó Primeiro aí 450 Para as dopes do rapaz tá boa hein As dopes do amigo É a conta é a conta É a conta Mil conta hein Mil conta hein Mil conta aí pessoal Uma feira ou outra aí ó Agora são boas de merdade né Obrigado meu amigo Tudo de bom Na hora Eita que a feira hoje tá boa de mata Hoje tem animais aqui pra gente filmar montado Quanto ela é o parido do Cajdor é? É o parido com dois Com dois aí ó Quanto ela é o paridinha assim amigo? 900 900 900 com dois É o parido doido aí ó É o machinho fêmea né É o machinho fêmea É o machinho fêmea aí ó E ela dá um leitinho né Dá Dá um leitinho aí ó Dá pra molhar o cuscuz aí Dá pra molhar o cuscuz aí Dá pra molhar o cuscuz aí O leite dela aí ó Obrigado meu amigo Tudo de bom Ô reprodutor bonita aí Ó reprodutor bonita aí Ó reprodutor bonita aqui ó Ó meu outro bom dia Tudo bem meu amigo E a partir de quanta aí hoje? A partir de 200 A partir de 200 Aí tem machinho fêmea Machinho fêmea Sem choro Ó ele tá vendo O carro que eu coloco Tem aí de choro aí ó Primeiro aí ó Olha meu amigo Obrigado Tudo bom Quanto é você reprodutor meu patrão? Quanto é 600 600 Puxou um bonito aí Vai pagar 600 reais Vai vender mesmo 600 aí Primeira Tem mais Só tem ele hoje Ah esse flota aqui ó Tem mais duas carreiras Olha o flota dele aí Olha o flota delezinho Estou vendo meu amigo Olha o flota dele aqui ó Aí aqui a partir de quanto patrão? Esses demais aqui Esses aqui a partir de quanto meu patrão? A partir de quanto? A 250 250 né? 250 né? 250 né? 250 né? 250 né? 250 né? As carreirinhas 30 né? 250, 200, 400 Ah essa grande aí? Arrende aí A quanto? 550 550 Boa Aí ó Carneirão é para essa grande hein? É Carneirão é para essa grande aí Esse menorzinho a quanto? O menor é 400 400 O maior que é 550 550 50 gramas né? Esse aqui dá uns 40 aqui não dá? Dá Dá uns 40 quilos aí É bonito aí Carneirão é para mim Boa feira aí ó Valeu meu amigo Tudo de bom, obrigado Boa feira aí ó Bora meu patrão Bora Como é que tá? Como é que tá o buzeiro? Tá bom Tá bom demais Três paridas aqui, duas paridas Duas paridas A quantas paridas? 450 450 Capado? É capado Todos dois? Todos dois Rapaz A quanto? 500 Capado aí, gordinho pessoal Só de bom na dor Bom de verdade Fica arrumar os donos desses bodes logo Fica arrumar os donos dele logo Fica arrumar os donos Ahn? Aí ó E é novinho né ainda? Capado e novinho aí Obrigado meu patrão Valeu Tudo de bom Bora meu patrão Tudo lá pai? Tá Como é que tá? Como é que é que parida aí? É não, duas marranhas e um bode Duas marranhas e um bode O bode tá quanto? 450 450 E as marranzinhas? 600 600 Fora ainda não É uma coisinha Tem que ter né 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 Ah o Rodrigo tá por aí hoje né Obrigado patrão Bora Rodrigo Como é que tu tá? Tá tomando um cafezinho? É o 7 Vai esquentar? É é Eita Rodrigo Vai testar pra aí ó A relação com o de mole Tá pai A conta aí Como é que é o preço aí Rodrigo? É o mole 3 e 200 Olha aí ó Parida Tem parida Tem solteiro Tem marran Tem Nosso carneiro Nosso carneiro também ó Aí ó Mas o cara tem um choro ainda Rodrigo? Tem que ter né? Tem a conversinha Tem Eita Rodrigo Vai testar daí ó Chegar 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 e conversar né Rodrigo? É Primeira Valeu Rodrigo Valeu Boa feira aí tudo de boa Valeu patrão Boa hora Vamos aqui em Quinim Bora Quinim Bora Quinim Como é que tu tá aqui? Primeira Ô Quinim esse novinho é teu? É A quanto? A 55 55 aí Aí tem preço Tem preço E o que é mais aqui? Aqui 150 150 É o Quinim do boda aí ó Como é que tá lá a esperança? Cortando no tacado? Ah vai ter Graças a ter Acho que tem um e-se pode pendurado lá Com o que é que é mais? É que é mais Ali é teu irmão Tudo junto ali É Eita que nem aí Teste da É Vou embora de novo Vou embora de novo Vou voltar lá de novo Valeu que nem Valeu Tá com o lote em hoje Olha Para que conta esse lote aí? 250 Olha A partir de 250 Aqui pessoal Tudo firme é? Tudo firme aí ó Tem 550 Tem aqui ó Valeu meu patrão Tudo bom Olha os canetas bonitos aqui pessoal Olha Os canetas mais bonitos Tem coisa boa hoje Olha Beleza meu patrão Tem um lote de uma amiga aqui pessoal Tá vendendo a 550 aqui ó Vamos pelo outro aqui enrolada 550 agora bom de verdade Tá vendendo a 550 É o primeiro mesmo É o primeiro mesmo É o outro bom aqui O senhor é bom dia Tudo bem meu amigo? A parte do lote primeiro aqui Tudo macho Macho e fêmea né? Ah só tem um macho Olha que coisa bonita aí É a partir de conta aqui amigo É Aqui entra Agora é bom de verdade hein Aqui entra mais aí ó A parte do lote A primeira é de verdade Olha meu amigo Obrigado um Tudo bom um Fala meu parceiro Bora Bom dia Bom dia Olha que o lote primeiro aqui ó Eita aqui tem marranco, tem cabra, parida Quatro cabra parida Quatro cabra parida Quatro cabra parida? Quatro cabra parida Quatro cabra parida Quatro cabra parida A parida tá a 450 Quatro R$ 450 R$ 450 R$ 450 R$ 450 E aqui? Aí a 300 Apresenta aqui ó Aí tem um showinho ainda não Tem uma conversa Vai ver se Se chega lá Chega lá É isso aí ó Primeiro aí pessoal Olha meu amigo que tamo junto Meu Boa-feira tudo de bom Na hora Encerrar por hoje aqui Pra só o vídeo Olha como é que tá aqui a feira De caprindo e desolindo Pode ouvir ele De caprindo e desolindo Lotada lotada A feira hoje em geral Tá assim pessoal Voltando ao normal Que ela era né? Já se inscreve no canal Você que não é inscrito Unta e compartilha aí Os nossos vídeos